Então a gente vai começar tudo de novo Começar tudo de novo? Melhor fazer o vídeo Eu que levar todas as coisas Clica lá na missão Para ela pegar um caipão Vai pegar aquela coisa? Não, pega Olha o que esse trator é Tem muita força Tem esse aí Não tem? Por que? Você está aqui com esse barulho? Não, olha ali Lendo um pouquinho desse carretão É para onde? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui rapidinho Acabou tudo Não deu Sem forçar E essa lavoura é de trinho Sim É que eu estou aqui Oi gente, eu não sou mais Não ouviu Agora eu vou plantar Onde? Naquela lavoura dele Eu pude comprar uma lavoura, né tia? Você já comprou Mais duas Espero que você consiga um pouco de dinheiro, né? Ainda pode comprar aquela coisa lá Você comprou um ponto E quando? Não, tem que comprar Ah, é mesmo Não, eu compro agora Eu não consegui dessa missão Não Só que você não vai conseguir terminar ela Essa é a que eu estou caçando Ah, eu não faço mais um bocado Mais um Deixa eu ver quanto que eu trouxe É o meu do caro, é ela? O que? 48 mil Só vai dar para comprar uma Vou comprar? Não, depois eu compro Não deu forte buscar mais um bocado Milho, né? Milho, milho Milho, milho Inteligente Mas não pode vender muito Então eu vou deixar a missão passar Você dá para vender tudo Se tu fosse encher o cartão aí Estava assim Se tu fosse deixado aquele cartão Porque ainda estava assim aí Agora já foi É bom ter ter escolhido algo, né? Não acredito que você não ia pagar Preciso tirar aquele trato Da fronte Com o cartadeiro? Essa aqui Posso levar? Vou deixar ela aqui Ah, eu ia levar No barracão Vai acabar morrendo a casa Vai tomar um cartadeiro, né? Você pode virar um cartão Faltam duas coisas aqui, né? Depois, quantas que eu tô fazendo? Diz o coitadeta aí. Depois, só pega aí. Eu sei que ia... Falei que tinha duas? Essa plantadeira é minha. Uma arelcinha. Vai pra frente, vai pra frente. Aqui tá bom? Vou abrir o lavouro. Não, vai passar aí no asfalto. Tá louco? Tá louco. Tem que passar a ser alta. Leva. Cento e sessenta apurrara. Tem que comprar uma caminhoneta. Meu Deus, meu Deus. O excesso. A caminhoneta é bom que é bem rápido, né? O barraco que eu perco. Passe disso aí. Nossa. É sempre errada. Que beguiça, tá? Vou levar lá no barracão, que essa não pode ficar na chuva, né? Por quê? É ruim, é do dono. Tá morrendo. Dá pra comprar uma plataforma de trip pra não deixar essa plantação morrer. Cara, eu tô com o tempo. Ih, já passei perto do rio. Eu acho que aquela coisa não vai aparecer. Que coisa? Fica lá. Passa, 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 passa. 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 Essa aí não vai aparecer. Essa aí não vai aparecer. Aperta o quê? É porque nós já temos uma. Porque é aqui, ó. É. Vai deixar buscar outras coisas. Espera. Ainda nem estacionei. Diz, certo? Tensuma. Eu vou estacionar a coisa dele. Estacionar as duas colheitadeiras. A plantadeira aqui, né? Sim, deixa lá buscar outra coisa. Sim. A aqui eu vou plantar, não sei. Je immunity... Vou usar espaço para frente, a conta de mim, né? Fica. A colheitadeira... A colheitadeira tá lá. Eu faço tu buscar mais uma coisa. É, não sei não. Deixaery, eu traje aquela colheitadeira. Ah, o que vira coisa ela não vai precisar. Não tômos aqui. Vai na frente dela e só pega de... Ajuda de... Pela pra ele. E a perna fora? Não. E a verdadeira faz feiro de grana. Não sei. Essa aqui no outro jogo era uma chapeuzão, né? Ou não? É, não. Podia ser uma super... Deixa eu ir mais perto dela. Deixa eu ir mais perto dela. Qual a super? De nada. É uma novecent... nove mil... Trinta e trinta... É... É uma nove mil... Trinta e trinta e trinta, ué? É. É... 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 Que tipo... Tem minhão... Só uma... Depois eu vou levar. Eu vou... É... Eu vou vender. Eu vou deixar dentro dela. Eu vou deixar dentro dela. Eu não sei como ele tá aí no soco, com tudo colorido, tudo preto, só as coisas que se tratam aí. Eu acolhi bem rápido. Que mexeu nessa? É a mesma que você tava fazendo. Eu não fiz. Essa aqui eu vou deixar dentro da máquina. Eu vou pintar lá na outra. Vou deixar ficar assim, né? Não chega tão fácil. Nessa lavoura dá 48%. Essa aí é fácil não ver a máquina. Duas, duas, três passadas dela, ela já colhe tudo, né? A outra vai demorar um pouco, né? A outra vai. Tem uma prova verde pra ele. Só que você tem que plantar bastante nessa caminha pra poder ir lá pra outra. Por quê? Pra você conseguir bastante dinheiro. E a no outro não consegue? Não consegue, mas você vai comprar uma verde pra poder a ajudar. Não, não, não. Essa daí isso vai sofrer muito. Eu quero trabalhar com ela pra ver não. Vou ligar. Seu pai não vai trabalhar com ela. Seu pai não trabalhava quando ele trabalhava, ele diria dessa, essa aqui. Uhum. Eu vou ligar. Eu vou ligar aí. Agora é grande. Eu sei já que é grande. Mas tinha mais três ajudando. Só que aquela case não conseguia tudo, né? Aí eu vou ligar dentro. E o fone, eu vou ligar. Seu pai não comecei. Ele está todo mundo esparrando, né? Uhum. Porque... Na parede não tem vidro na frente... Tem. Que falha! Não é verdade? Você tem que ir bem longe do carretão pra esvaziar. Não fica muito perto. Ela não abre o cano e nem fazia. O que é? Eu faço isso pra você e não falo pra você. Vamos? Vocês terminam o ar, eu tô com o carro. 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 Eu vi tudo o vamos ver. Não é que não pude olhar? Vai, vai! Tipo! Que lindo! Tipo! Eu não vou falar. Acai, acai. Acai, acai. Acai, 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 acai. Acai, acai, acai. Acai, acai, acai. Toda vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.